Estamos limitados por uma pequena tela de vidro, luzes e cores que hipnotizam. Ao desviar o olhar, ainda encantados, não enxergamos a nossa volta. Preferimos não ver o óbvio, ou apenas não aceitamos o contrário. Nos dividimos em partes cada vez menores, minúsculas. Cada parte povoada de ideias e vontades que parecem subir à tona e se afogam na nossa mente. As músicas cantam paixões arrebatadoras, mas nunca falam o quanto elas se transformam. O passado sobrevoa nossa mente como um pássaro que projeta sua sombra, trazendo lembranças e medo. Oi amor, como foi seu dia? Eu não vi a hora de você chegar. Você sabe que eu fico ansiosa quando você demora. Desculpa, é seu trabalho, eu sei. Nos outros, apoiamos nossas decisões. O que é certo, o que é errado. Não somos ensinados a saber quem determina nosso futuro. Então, dependemos dos aplausos, dos elogios, das recompensas e até mesmo das broncas. Nessa busca, causamos todo tipo de estrago e principalmente dor. Ainda olhando a tela de vidro, não olhamos para nós. Esquecemos que a resposta está dentro de nós, pulsando, alimentando o nosso corpo e não o dos outros. Puts, eu não falei para não misturar as toalhas com as minhas roupas? Eu tenho repetido toda vez! Os ciúmes é um medo que nos faz um animal selvagem. Esquecemos e atacamos a presa ou simplesmente nos encolhemos esperando por um golpe que parece nunca vir. E ali ficamos. Somos todos controlados e controladores, sem nem mesmo saber porquê. Não existe escuridão na solidão. Nunca se está sozinho, pois onde quer que vá, você sempre estará acompanhada da pessoa que mais te entende no mundo, que é você mesma. Cada minuto indeciso é um tempo perdido que não volta. E é cada pedaço seu que desaparece para sempre, deixando nada. Um vazio. Oi? Tem alguém aí? E você é cheia de vida. Eu fiz a minha escolha. Adeus. 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 Legenda Adriana Zanotto